Botão à vista! Mas por que estamos atrás de um botão? Pra mostrar pra todo mundo onde é que se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! Ah, botão vermelhinho! É só clicar com o dedinho! Vem, vem brincar! Lirica! Vem, vem brincar comigo, vamos transformar! Um, dois, três e... Lirica! Lirica! Lirica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos! Todo mundo junto nesse mundo de aventura, junto e feliz! As aventuras de Lilica, a coala! Matando a Sede Essa aqui eu acho que vai... Não... Será que é aqui? Oh, dona! A peça vai ali, ó! Quer ver? Oh! E essa vai aqui? Essa outra aqui e... Tcharam! Mas... Mas... Você montou tudo sozinha! Estava te ajudando, ué! Mas eu queria brincar também! Olha! Olha! Deve ser uma mensagem importante da Vila do Amanhã! Lilica! Dona! Vocês escutam a gente? Escutamos sim, Vito e Dona Guida Anciã! Podem dizer! As plantas da Vila do Amanhã estão muito mal! Vocês podem ajudar a gente, meninas! Pode contar com... Já estão a caminho! Tá! Já já a gente tá aí, pessoal! Precisamos ir! E muito rápido! Pra eu resolver o problema! Pra gente ajudar a resolver o problema, né, Lilica? Aham, aham! Oh, Zepp! Ripilica, Zepp! Uhul! Vamos salvar as plantas! Eu preciso salvar as plantas da Vila do Amanhã! Leva a gente lá! Lilica, Dona! Aqui! O que aconteceu com elas? A Vila do Amanhã está com falta d'água e as plantas estão com sede! Estamos tentando de tudo para trazer água para elas beberem! Só que tá demorando muito, porque o rio fica muito longe! E a gente precisa de mais gente pra ajudar! Por isso que chamamos vocês! A gente tem um plano! E eu já sei qual é! Deixa eu mostrar! Mas, Lilica, a Guida ia explicar! A gente tem que pensar, tipo, como juntar água num lugarzão só, né? Alguém sabe o nome disso? Hein? Lilica, eu acho que... Um tanque! Um tanque, Doninha! Tipo uma piscinona, sabe? E olha, é moleza fazer um tanque desses! A água da chuva vai juntar com a água do rio! Só precisamos de madeira, ferramentas... E assim, em alguns dias... Tcharam! Planta sem nenhuma sede! O plano não é demais? Lilica, eu acho que o plano não é esse! Ah! As plantinhas estão piorando! Seu plano é bom, Lilica! Mas não temos tempo! Precisamos salvar as plantas hoje! Agora! Agorinha! Mas... E Danciã, como a gente pode ajudar? Vou mostrar para vocês o plano que montamos juntos! A gente vai usar as imagens feitas pela guida! O rio fica longe, mas somos muitos e vai dar certo! Vamos nos espalhar entre o rio e o herbário... Para encher e transportar os regadores com água! Assim, todo mundo se ajuda e faz tudo a tempo para salvar as plantas! E se cada um fizer uma parte, ninguém vai se cansar, né? Bora lá! Todo mundo se ajudando! Atenção! Atenção! Elas estão voltando a ficar lindas! Conseguimos! Ai, Guida Anciã, eu estou tão feliz! Obrigada, dona! Sei que sempre posso contar com você! E com a Lilica! O seu plano foi muito mais legal que o meu, Guidinha! Foi muito maravilhoso trabalhar junto com todo mundo! Mais uma vez conseguimos! E o importante é que a gente fez tudo junto! A formiguinha, cê já vê como é que é Quando menos se espera o formigueiro tá de pé Pode ver, elas sempre tão em bando Trabalhando, conversando e se ajudando E as abelhas sempre tão unidas Vão polinizando enquanto fazem sua comida Pode ver, elas sempre voam juntas Como vamos quando a gente se ajuda De mão em mão, regador da passando Com a água do riacho lá de cima A gente faz como a formiga e a abelha E leva a água para os plantos lá da vila De mão em mão, regador da passando Com a água do riacho lá de cima A gente faz como a formiga e a abelha E leva a água para as plantas lá da vila E leva a água para as plantas lá da vila Dona, que lugar é esse? Eu não sei, Ica Tem que se inscrever no canal Pra ficar por dentro das novidades Amigos novos, músicas novas E o mundo inteirinho esperando por nós E tudo isso a um cliquezinho de distância E aí, pessoal Todos preparados para as novas aventuras Do mundo Repelica? Novos amigos chegaram para nos ajudar A viver grandes aventuras E a descobrir mundos incríveis Só assistindo pra saber Vamos juntos! Música 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 Música